O áudio que vocês vão ver agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Crise do Brexit se aprofunda após derrota de Boris Johnson no parlamento. Resumindo, renovaram a quarta temporada do Brexit. Para quem estava ansioso, renovaram. Eu não estava. Pois é. Ah, você não estava ansioso? Não. Mas é o seguinte, não foi que o Boris Johnson foi derrotado. Porque, assim, sequer votaram o negócio. Foi tipo um W. É. Nós tivemos no sábado, a gente mencionou isso no último programa, a primeira sessão do parlamento inglês desde a Guerra das Malvinas, 82. Vagabundos, né? Não quer trabalhar de sábado. Eles podem ser judeus praticantes, judeus ortodoxos. Adventistas. Adventistas também. Lembrando, o sétimo dia ninguém trabalha. As religiões só divergem qual que é o sétimo dia. Pois é. Para os muçulmanos é na sexta, para os judeus adventistas é no sábado, para os católicos é no domingo. E aí, né? Cada um tem sua interpretação. Eu acho que são sete dias por semana. Então, são sempre sétimos dias, entendeu? Depende sempre de quando você comece a contar. Não devia trabalhar nenhum. Estou brincando. Estou falando isso para disfarçar que eu sou um orca-rólico exausto. Você trabalha os sete dias. Pois é. Estou tomando... Eu vou falar um palavrão aqui. Não, não falei. Eu não falei. Não tire as crianças da sala. Então, vamos lá. O que aconteceu? O parlamento, antes de votar o acordo, votou que toda mudança legislativa britânica interna que fosse causada pelo acordo do Boris Johnson deveria ser discutida uma a uma. Então, é mais ou menos o seguinte. O acordo do Boris Johnson estabelecia que no Eurotúnel vai ter lâmpada de LED. Estou dando exemplo aqui. Está completamente fictício. Então, eles vão ter que discutir a mudança da lei para aprovar a lâmpada de LED. O acordo do Boris Johnson determinava que os produtos indo para a Irlanda teria que preencher o formulário NX220, 230. Então, vamos ter aqui que aprovar o uso desse formulário para os produtos. Resumindo, seriam mais ou menos 870 alterações. Então, é assim, o parlamento teria que deliberar 870 coisas antes de votar o acordo final. Falando, olha, todo mundo aqui aceita usar o formulário tal? Aceito. Todo mundo aqui aceita a lâmpada de LED? Aceito. Obviamente, não daria tempo hábil de ter o Brexit. Então, quando o parlamento aprovou esse negócio, foi meio que, como você disse, um W.O. Nem tinha que votar o acordo, porque ia ter que votar... Comparando, é mais ou menos o seguinte. O acordo, sabe quando... Especialmente para os nossos ouvintes que não são do direito. Quando você vê lá uma lei, ela tem artigo 1, parágrafo 1, parágrafo 2, artigo 2, parágrafo 1. Aquela coisa que só de olhar você morre de sono, com todo respeito aos nossos ouvintes do direito. É como se o parlamento tivesse que discutir todo e qualquer parágrafo do acordo. Entendeu? Em vez de votar ele como um conjunto único. E aí, nisso, não tinha tempo hábil, então nem chegaram a votar o acordo. Então, porque você teria que votar, teria que discutir toda e qualquer mudança legislativa necessária para a sua implementação. Nossa, Felipe, mas parece que se eles tivessem tido um pouco mais de tempo, se o parlamento estivesse funcionando... Pois é. Eu acho que daria. Eu vou repetir aqui o que a gente já falou aqui mês atrás. A grande burrada do rolê foi, com todo respeito à pessoa dela, a Tereza May ter sido a primeira-ministra. Porque ela não era uma Brexiteer. Ela se focou em salvar o Partido Conservador. Ela fez a jogada das eleições para tentar uma maioria mais ampla no parlamento, que deu errado. Mas a gente pode voltar mais atrás também. Lembrar que o senhor David Cameron colocou o referendo e depois picou a mula. Mas justamente, ele picou a mula falando, eu não sou um Brexiteer. Mas a Tereza May também não. Exatamente. Então, o problema foi ter deixado... Se a gente quiser voltar mais atrás ainda, o problema é quando o Júlio César invadiu a ilha da Bretanha. Entendeu? Mas, então assim... Tence noções de direito romano. Isso. A Tereza May não era uma Brexiteer. Então, assim... O tempo da Tereza May foi um tempo perdido, porque ela tentou ficar agradando gregos e troianos. Os nossos ouvintes mais novos podem até, talvez, ficar um pouco, não sei, meio perdidos nessa frase. Mas é uma novela que a gente repercutiu aqui por anos. E sempre ficava... Desde a primeira temporada do Chadez Verbal, justamente. Isso. Desde a primeira temporada do Brexite, a gente quer dizer. Então, assim... A origem do problema foi esse tempo todo perdido. Aí, uma mudança de liderança que, por exemplo... O Boris Johnson, a gente sempre zoa aqui, zoa o penteado dele, zoa o estilo dele. Ele já falou coisas xenófobas. A gente criticou isso. Mas ele não estava preocupado em salvar o Partido Conservador como ela. Tanto que a primeira coisa que ele fez foi pegar 21 parlamentares do Partido Conservador e suspender eles. Inclusive o neto do Churchill. Como a gente mencionou aqui. Então, fica esse deadline apertado, entre aspas. E aí, pediram o adiamento do Brexit. O parlamento pediu. E aí, veio a parte mais bizarra. Aí sim, sabe assim... Aí a gente pode culpar o Boris Johnson. Porque a União Europeia, caros ouvintes... Ela não recebeu uma. Ela não recebeu duas. Mas ela recebeu três cartas britânicas sobre o Brexit. Cada uma com um teor diferente. A primeira foi enviada pelo parlamento britânico, sem timbre e sem assinatura do premier, pedindo a prorrogação por três meses do Brexit. Aí veio uma carta, assinada pelos Boris Johnson, dizendo, não quero adiamento. E aí, veio uma terceira carta do Foreign Office, o Ministério de Relações Exteriores Britânicos, dizendo que, olha, a gente pediu extensão para cumprir a lei. Mas o que a gente faz agora? Então, assim... A União Europeia recebeu três cartas, cada uma com um teor diferente. Cada uma assinada de uma forma diferente. A primeira sequer com assinatura. A primeira veio, assim, nome do parlamento. Uma coisa amorfa. Então, agora, o que nós temos é, novamente, acho que a terceira vez que a gente vai usar essa expressão aqui no programa, nós temos o Brexit de Schrödinger. Por quê? Porque não teve acordo do Brexit. E o Reino Unido não pode sair sem acordo. Mas também ainda não teve a extensão do Brexit. Então, a gente tem uma data, que é o 31 de outubro, agora, daqui a alguns dias, o Halloween. Quinta-feira. Quinta-feira, menos de uma semana. E, pelo menos, enquanto estamos gravando esse programa, nessa última semana até hoje, nós estamos no Brexit de Schrödinger. Porque o Brexit está tanto vivo quanto morto. Ele pode ocorrer no dia 31, pode não ocorrer. Ele pode ser adiado. Mas ele não tem acordo. Então, como é que vai fazer Brexit sem acordo? Pode ter Brexit sem acordo, pode não ter. E o próprio Boris Johnson já disse que não segue, depois do dia 31, se o Brexit não for adiante. Isso. Mas aí, ele depois voltou atrás. Ah, claro. Que foi o seguinte. Ele disse, ele propôs eleições gerais para o dia 12 de dezembro. Que seria o seguinte. O que ele quer é votar todas essas mudanças legislativas até o dia 6 de novembro, tá? Ou seja, adiaria ali o Brexit por uns dias, ou então por uns dias ficaria o Brexit sem acordo. É um Brexit de Schrödinger no multiverso, ainda por cima. Porque você tem vários Brexits. Entendeu? Você tem vários gatos. E aí, ele falou que convocaria eleições gerais para dezembro e, se rolar essa votação até lá, ele disse até que talvez não concorrência. Porém, aí vem uma parte mais analítica aqui da nossa parte, que aí aproveitando o bingo, falava o que eu comentei na minha última coluna na Gazeta, na penúltima coluna na Gazeta, que é o seguinte. As eleições hoje é o único modo de destravar o parlamento, com a vitória de alguém. Tem que ter uma vitória. Não adianta ficar esse parlamento fragmentado, tá? Então, assim, se os britânicos votarem peso no Boris Johnson, aí tem um acordo lá que ele quer e pronto. Se eles votarem peso nos liberais democratas, eles querem reverter o Brexit, né? Eles querem sem Brexit. Mas que é um sinal também da forma como o referendo foi conduzido, né? Porque, tá, a maioria daqueles que foram às urnas queriam o Brexit. Sim, mas muita gente não foi. É, muita gente não foi. Teve também uma campanha de desinformação. Muita gente nem sabia o que estava votando direito. Então, justamente, não estou falando para revisar o referendo. Os liberais democratas falam. Sim, eles falam. Mas eu estou falando, as próximas eleições, justamente, podem dar um sinal do que a sociedade quer de fato. É, quer, tendo, digamos assim, dois anos aí de trial period. Sabe, assim, eles baixaram a versão beta, entendeu? Jogaram por dois anos. Agora, precisa saber se vai comprar o jogo inteiro ou não. Mas o... Não está valendo a pena. E a questão que você mencionou da desinformação, antes que alguém te xinga, é bom lembrar do busão do Boris Johnson, que dizia que o Reino Unido mandava 350 milhões de libras por semana para a União Europeia. Sendo que isso era uma lorota. A palavra é lorota. Uma gloriosa palavra do idioma português brasileiro. E os trabalhistas... E pode ser traduzida como fake news. Pode ser traduzida como fake news. Mas é que nem falar bou tendo cumbuca. Em vez de falar fake news, fala lorota. E os trabalhistas, que pelo menos atualmente, na configuração atual do parlamento, defendem que o acordo deveria ir para um referendo. Não deveria nem ser o parlamento que deveria votar o acordo, mas a própria população. Então, como eu disse, hoje nós temos o Brexit de Schrödinger. Pode ter Brexit dia 31 de outubro. Pode ter adiamento. Pode ter um adiamento breve para votar até dia 6 de novembro. Pode ter eleições no dia 12 de dezembro, eleições gerais. Então, aí, só para fechar. Felipe, o que é necessário para que tenha eleições no dia 12 de dezembro? Lembrando, Boris Johnson já propôs eleições antecipadas duas vezes, a oposição não quis. Boris Johnson, inclusive, chamou o Jeremy Corbyn de covarde, dizendo que é a primeira vez que um líder da oposição não quis eleições, não quis testar o governo nas urnas. Por quê? Para dissolver o parlamento, precisa de dois terços da Câmara, o que dá 434 votos. Ou seja, pelo menos parte da oposição precisa concordar com isso. Eu vou aqui colar, em cima da hora, a atual composição, mas se você precisa de 434 votos e você tem 288 dos conservadores, você precisa ter uma parte considerável dos outros partidos, e principalmente do Partido Trabalhista, querendo novas eleições. Certo? Então, resumindo, não é que o acordo do Boris Johnson foi derrotado. O acordo do Boris Johnson sequer foi votado. Porque antes decidiram que vão ter que votar toda e qualquer alteração legislativa. Ou seja, todo mundo foi lá no sabadão para dar uma trollada no Boris Johnson. Mas, repetindo, a principal questão foi a perda de tempo que foi o governo Tereza May. Aí a gente pode até ser justo, para não parecer em dinheiro de obra pronta, a Tereza May, quando ela elaborou o primeiro acordo dela e que deu errado, ali deveria ter mudado. E isso a gente falou na época, não é sem dinheiro de obra pronta, isso a gente já falava na época. A partir do momento que a Tereza May não conseguiu o que queria, o parlamento não conseguiu o que queria, ninguém conseguiu o que queria, deveriam ter mudado logo, feito alguma mudança um pouco mais radical. E se a gente quiser voltar mais, foi como a gente disse, o problema está lá em Júlio César, na primeira invasão britânica pelos romanos. Leiam Asterix entre os beletões. Isso, como é que eles chamam o chá mesmo? Fervente água. Fervente água. Isso, eles não falam chá, eles falam fervente água. Para a gente continuar no Reino Unido, antes da gente passar para a Espanha, duas notícias. Na Irlanda do Norte, foi aprovado o casamento entre pessoas do mesmo sexo e foi regularizado o aborto de gestação. O caso do casamento vai passar a valer a partir do dia 14 de fevereiro, o dia de São Valentim, Valentine's Day, justamente, e que é o dia dos namorados em vários países, na maioria dos países, inclusive. O Brasil é uma minoria. Isso, o Brasil com a 12 de junho lá. Criado pelo pai Dodória. Isso, e no caso da regularização do aborto, ela vai passar a valer a partir do dia 31 de março de 2020. Só que, até lá, nós temos uma moratória nas acusações criminais. Então, investigações policiais envolvendo casos de aborto de gestação serão congelados, serão paralisados, inclusive um caso que estava, está bastante presente na mídia, que foi uma mulher, uma mãe, que estava, iria a julgamento, podendo ser presa, por ter dado para a filha de 15 anos dela pílulas de efeito abortivo. O partido unionista norte-irlandês, que é parte da base conservadora no governo nacional, lamentou o dia vergonhoso para o parlamento da Irlanda do Norte e disse que o seu partido fará de tudo para repelir a legislação sobre aborto de gestação. Ela falou isso sobre o aborto, não sobre o casamento. Então, essa é a notícia da Irlanda do Norte. E, finalmente, uma notícia que todo mundo deve ter visto, bastante midiática, a gente estava até conversando aqui anteriormente, uma notícia macabra, na Inglaterra. Em Essex, um caminhão foi encontrado com 39 pessoas mortas dentro dele, 38 adultos e um adolescente, muito provavelmente todos de origem oriental, falam em nacionalidade chinesa, falam também em alguns cidadãos vietnamitas no caminhão. Eram 31 do sexo masculino e oito do sexo feminino. A polícia não deu detalhes sobre a causa da morte, se foi uma questão de temperatura, já que era um caminhão frigorífico, ou se foi uma questão de sufocamento. O motorista foi detido. O motorista foi detido de 25 anos. O motorista era norte-irlandês, inclusive, e outras duas pessoas foram detidas hoje, sob suspeita de serem organizadores de uma quadrilha de... Tráfico humano. De tráfico humano, de imigração irregular, porque o caminhão veio dos Países Baixos. Então, ainda não foram detalhadas muitas informações, porém, fica aí mais uma notícia. Teve um caso recente na Alemanha também, com refugiados sírios. Isso. E teve uma Áustria, que era uma quadrilha búlgara, que a gente comentou na época, foi 2017, acho, se não me engano. Então, mostrando aí como essas questões de uma retórica anti-imigração cada vez mais forte, e claro, na exploração dessas pessoas esperadas por oportunidades, essas quadrilhas de criminosos, que colocam as pessoas em risco, e acabaram aí gerando, apenas nesse caso, para ficar em um caso, 39 mortes. E os dois detidos hoje são um casal de 38 anos, de Warrington, no noroeste da Inglaterra, e eles foram detidos como suspeitas de homicídio e conspiração para tráfico de seres humanos. Joana Maher e Thomas Maher, que são de uma empresa de transporte de carga. Então, vamos ver aí como é que, quando publicarem mais informações, quais vão ser as conclusões. Aí, a gente vai até a Espanha, onde continuam os protestos na Cataluña. Nessa semana, nós tivemos uma greve geral em Barcelona, inclusive com pessoas, funcionários da rede de transporte público, paralisando a cidade, e os funcionários dos equipamentos culturais de Barcelona, também participaram da greve, e isso gerou um impacto muito grande no turismo da cidade. Inclusive, e aí foi tema de várias notícias, várias pessoas ficaram basicamente presas dentro da Sagrada Família, porque os funcionários cruzaram os braços, e ninguém entra, ninguém sai, e as pessoas ficaram presas dentro da Igreja da Sagrada Família. Igreja, não catedral, a gente uma vez chamou de catedral, nossos ouvintes corrigiram, então, é porque ela é grande, e está inacabada. Isso, há 500 anos. E 500 anos foi hipérbole, tá, gente? E também, antes que... Você também corrija. É, é, não, porque tem vezes que às vezes, tem uns ouvintes que às vezes ficam atrelando em picuinha. Pegam no pé da letra. Com todo respeito. E também na Espanha, finalmente foram removidos os restos mortais do ditador Francisco Franco, do mausoléu no Vale dos Caídos. Uma boa notícia, ele segue morto. Você não está sendo imparcial, Matias. Você está tirando a liberdade de expressão do cara ser um ditador fascista. Poder, Cônio. É, é, então, mas ele foi retirado, o caixão foi carregado por familiares do Francisco Franco e foi enviado para o cemitério de El Bar Domingo Rubio, onde ele foi sepultado junto à sua esposa, tá, ali no túmulo da família, e ele foi recebido, inclusive, por alguns apoiadores que estavam ali no cemitério. E o capeta era tão personalista, né, que o cara fez um mausoléu para ele mesmo. Pois é. Não, ele não pôs nem esposa lá. Era para ele ir para os mortos do lado dele da Guerra Civil. Lembrando, agora vamos fazer uma recapitulação mais séria em vez de apenas ficar tripudiando de um ex-ditador fascista. Inclusive, é uma atividade recomendada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, para você, né, tá lá, toda pessoa tem direito a atividade física, lazer e tripudiários de ditadores fascistas. Nesse caso aqui, agora, mas agora fazendo essa recapitulação, vamos lembrar, a proposta do governo espanhol é transformar o Vale dos Caídos num memorial à Guerra Civil Espanhola, como um todo, não apenas ao lado vencedor da guerra, tá? Por isso que envolve a retirada dos restos mortais do Francisco Franco e a celebração também das pessoas perseguidas pela ditadura Francisco Franco e de outras pessoas que foram mortas ou expulsas da Espanha pelo conflito. Vamos lembrar que, inclusive, a Espanha, por conta da Guerra Civil, foi quando nós tivemos uma grande onda migratória, inclusive, para o Brasil, né? Muitos espanhóis ali na região aqui da Baixada Santista, né, em São Paulo, são descendentes de espanhóis que vieram no contexto da Guerra Civil ou imediato após. A dona Clotilde, do Chaves... Sim. Ela é... É uma artista espanhola. Ela era espanhola e lutou na Guerra Civil. Não, ela não chegou a lutar porque ela era muito jovem, mas a família... Ela não lutou. A família era republicana. Isso, mas ela era... Ela levava comida para os guerrilheiros, um negócio assim. E ela foi para o México, ela se exilou no México. Foi muito bem lembrado. A grande dona Clotilde, que, infelizmente, você vai colar o nome da atriz, porque... É, vou pegar. Porque eu só lembro como... Ou a bruxa do 71, né? Pois é. Angelinas Fernandes. Aí, a gente cruza ali o Mediterrâneo Ocidental, vamos até Roma, onde a cidade está também enfrentando a sua primeira greve geral. Teve alguém que falou isso no Twitter e você falou do Espartacus. Só que Espartacus era no sul da Itália. Não era em Roma. Mas agora, falando sério, a cidade de Roma enfrenta a sua primeira greve geral pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial, com a formação da atual República Italiana, e a prefeita da cidade, a Virginia Raghi, que é do Movimento Cinco Estrelas, está sendo pressionada a renunciar, porque, segundo os grevistas, não vou dizer segundo a população, porque não vou aqui falar por toda a população romana, mas os grevistas dizem que, no seu governo, ocorreu um grande declínio dos serviços municipais, incluindo aí a questão do lixo. Lembrando que, anos atrás, foi antes do xadrez herbal, anos atrás a gente teve quase uma revolução popular em Nápoles, por conta da coleta de lixo, porque a coleta de lixo, em alguns lugares, ela é muito ligada a outros tipos de atividades econômicas e financeiras. Isso, né? No que a gente conhece, no geral, como máfia. É, e aliás, fazer um disclaimer aqui, né? Máfia é Sicília. Isso. É que, muitas vezes, fala máfia daqui, de lá, tudo, mas o original é da Sicília. Tanto é que, na Itália, é claro, tem esse guarda-chuva mafioso, mas cada região tem a sua própria organização. Comparando, máfia é gilete. É. Tá? A gilete é uma lâmina, mas nem toda lâmina é gilete, só que gilete acabou virando substantivo comum. É que nem isso, né? A gente não está dizendo que a gilete é de mafiosos, antes que... Longe disso. É, é. Apesar que alguns usam, né? É, alguns usam, não é nem eu, nem você. Mentira, eu uso só para fazer uns ajustes. Não, eu estou falando que eles usam de outra forma. Ah, tá. Principalmente na cadeia, assim. Ah, ok. Aí, você que está dizendo, eu não sei de nada, eu juro que eu não sei de nada. Então, é... E o curioso, nesse caso, é que a prefeita, ela está enfrentando protestos. protestos que envolvem tanto o Partido Democrático, que é o Partido Centro-Esquerda, que está com cinco estrelas na coalizão nacional, quanto protestos da Liga Norte, né? Que sabe que Roma ali ajuda a coroa Roma. Se a Liga Norte, o dia que a Liga Norte conquistar a prefeitura de Roma, ou tiver uma grande presença ali na região de Roma, vai ser a ponte para aumentar a presença no sul do país, justamente. Nas últimas eleições nacionais, a gente comentou isso, o mapa eleitoral italiano era muito claro. Cinco estrelas de Roma para o sul, e Liga Norte de Roma para o norte, como o próprio nome diz. E ali, algumas bolinhas vermelhas de Partido Democrático. Aí, a gente vai ali para os Alpes, vamos cruzar os Alpes, mas no sentido contrário do Aníbal, em que a gente vai até a Suíça, onde tivemos eleições federais, também, nesse final de semana. E estamos sem elefantes, também. É, infelizmente. Seria legal. Segunda vez que eu falo de elefantes, hoje. Hoje? Qual que foi a outra? A da Tailândia. Ah, é da Tailândia. Você está com essa fixação. Pois é, é meu filho. Meu filho está na fase do guarda-léu. Guarda-léu? É uma animação de um guarda florestal. Tá, ok. É tipo o Zé Colmeia? Não, é mais... Bem mais infantil. Tá, tá dizendo então que o Zé Colmeia não era infantil? Ah, que tem... A Rana Barbera tem... Tem sempre aquelas mensagens dúbias, né? Inclusive, meus caros ouvintes, se vocês não sabem, o Zé Colmeia, ele usa um colarinho, porque eles não conseguiam animar a cabeça deles sem o colarinho. Então, colocando o colarinho, fica mais fácil de animar, é mais barato. Era para economizar. Isso. Todos os personagens da Rana Barbera. Tem colarinho, pelo mesmo motivo que os personagens da Disney usam luvas. E pelo mesmo motivo que os personagens da Disney usam só tem quatro dedos. É mais barato. E facilita na hora de animar. O único personagem da Disney usam que tem cinco dedos é Deus. Porque não brinca com essas coisas. É, faz sentido. Aí, nos Alpes, tivemos eleições federais. Depois dessa pequena digressão. Depois dessa... É informação, cara. Ouvintes, cheguem no No ou na Crush, falando, Oi, você sabe por que o Zé Colmeia usa colarinho? Vai dar certo. Vai por mim. Inclusive, o pessoal da União Oeste tem que responder aí do... Do Correio Elegante. É verdade. A gente tem que saber se deu certo. Viu, pessoal da União Oeste. Aí, voltando aqui. Tivemos eleições na Suíça. No caso suíço, né? A gente sempre comenta aqui que, assim, a gente tem várias críticas à Suíça, especialmente o fato de ser uma grande lavanderia. Mas, em outros aspectos, eles têm questões muito interessantes, como o seu sistema eleitoral. A gente não fala do chocolate, porque, assim, o chocolate suíço é... É, mas ele está condicionado à exploração cruel de trabalho infantil e implantações de cacau pelo mundo. Além de ser uma apropriação cultural. Dos aztecas, no caso? Sim. Cara, isso é bizarro, né? Porque, assim, chocolate suíço, holandês, tal, mas não tem nenhum pé de cacau lá. Pois é. Não, e chocolate é uma palavra narruada. Ah, é? É. Não sabia. Sim. Novamente, depois dessa digressão... A gente nunca vai conseguir falar dessas eleições. Pois é, mas mais informações... Ó, agora você pode chegar e falar Oi, você quer comer... Gata, você quer comer um chocolate esse fim de semana? Inclusive, chocolate é uma palavra, não acho. Então, na Suíça, tivemos eleições federais. Na Suíça, nós temos Câmara Baixa, com 200 cadeiras, e Câmara Alta, com 46 cadeiras, porque a Suíça é uma federação. Inclusive, você tem alguns cantões que têm dois assentos na Câmara Alta e só um na Câmara Baixa, tá? Por conta da população. E aí, nós tivemos, né? A formação da Assembleia Nacional e, a partir da formação da Assembleia Nacional, nós temos a formação do Conselho Federal, que... Eu não lembro direito como... Se a gente explicou, se a gente entrou em muitos detalhes no Fronteiras sobre a Suíça, mas que, assim, a presidência da Suíça e a presidência da Bósnia também, por exemplo, elas são rotativas, tá? A presidência da Suíça, o chefe de Estado e o chefe de governo, é o Conselho Federal, formado por sete integrantes, que eles vão se revezando, tá? Um... E que foi algo que a gente explicou também no Fronteiras sobre o Uruguai, que foi tentado a implementação no começo do século passado aqui no país sul-americano, até por conta disso criou-se, né, aquela expressão posterior de que o Uruguai era a Suíça das Américas. E aí, você tem ali a presidência, né, de concreta sendo exercida por um integrante, porém ele tem mandato de um ano e vai rodando entre os sete integrantes, e todos os outros têm funções de Estado, tá? Sabe aqueles ministérios que entra governo, sai governo, vão existir? Fazem parte do Conselho Federal na Suíça, tá? Aquelas funções de Estado. Nesse caso, então, não é que a gente teve uma eleição que vai formar decisivamente o próximo governo suíço, é uma eleição que gera as proporções para os órgãos suíços. E nesse caso, então, a gente tem que destacar a grande vitória dos verdes suíços, tá? Por quê? Na Câmara Baixa, o maior partido continuou sendo o Partido Conservador, que é o Partido Popular Suíço, com 53 cadeiras, 53 de 200. Só que ele perdeu 12, tá? Em segundo lugar, ficaram os Sociais Democratas, que ficaram com 39 cadeiras, perderam 4. Em terceiro lugar, os Liberais, que também perderam 4, ficaram com 29. Os Liberais, que na Suíça, também se chamam de FDP, tá? E, detalhe, tá, gente? Esse número que eu estou dando na Câmara Baixa, os votos da Câmara Alta ainda não foram todos mensurados. E aí, os dois partidos verdes foram os grandes vencedores. Porque na Suíça, você tem o Partido Verde, que se chama apenas o Partido Verde da Suíça, e você tem o Partido Verde Liberal da Suíça. O Partido Verde, ganhou 28 assentos, tá? Ficou com 28 assentos, melhor dizendo. Ganhou 17. E os verdes liberais ficaram com 16, ganhando 9. Ou seja, no total, dos 200 assentos, os verdes, somando, cresceram 26, tá? E vão ficar, no total, com 44 assentos. Mais ou menos ali, um quinto, um quarto da Assembleia Nacional, da Câmara Baixa, vai ficar com os dois partidos verdes. Isso significa que, provavelmente, para a formação do próximo Conselho Federal, teremos representantes do Partido Verde, que hoje, tá? 25 de outubro de 2019, o Verde já era o maior partido sem representante no Conselho Federal. A partir desse momento, a partir dessa grande vitória, né? Muito provavelmente, na próxima formação do Conselho Federal, teremos um representante do Partido Verde. Apenas aqui, para constar, o atual Conselho é formado por dois integrantes do Partido Conservador, dois sociais democratas, dois liberais e um cristão democrata. Uma cristão democrata, no caso, tá? Que, é... cuida ali do... do Departamento Federal de Defesa, que é como se fosse o Ministério da Defesa, né? Então, o próximo Conselho Federal, muito provavelmente, terá um representante verde na Suíça. Certo? Aí, cruzamos a Alemanha, para a Alemanha, brevemente, para citar que, nesse final de semana, dia 27 de outubro, dentre as várias eleições, a gente vai falar das eleições Bukebus, mas também teremos eleições na Turíngia, tá? Um dos estados alemães, e que estão brigando, ali, pelo primeiro lugar, o Link, a esquerda, e o Alternativa, para a Alemanha. São os dois extremos. Exatamente. O partido do centro-esquerdo, o partido do centro-direita, eles estão ali, meio que, nas pesquisas, estão em terceiro lugar. As pesquisas apontam que a briga vai ficar entre o Bodo Hamelow, da esquerda, não sei se ele tem parentesco, com o Carsten Hamelow, exagueiro do do Bayern Leverkusen, e o Björnhock, tá? Do Alternativa, para a Alemanha. A Turíngia, que fica bem ali, no meio da Alemanha, tá? Para os nossos ouvintes, se quiserem, assim, uma referência, fica ali ao norte da Baviera, é bem a meiuca da Alemanha, tá? Então, vamos ter essa eleição aí, nesse final de semana, vai ser uma eleição importante, uma eleição interessante, de ficar de olho. Aí, a gente vai, finalmente, para a Rússia, tá? Onde aqui, eu vou fazer apenas um alto jabá, direto e claro, que a Rússia sediou, nessa semana, tá? Nos dias, 23 e 24 de outubro, uma conferência, África-Rússia, com delegações de todos, os países africanos, incluindo aí, vários presidentes, chefes de Estado, chefes de governo, como o Sisi do Egito, o Ramaphosa da África do Sul, tá? Um monte de gente importante, e foram anunciados, diversos contratos de infraestrutura, oleoduto, gasoduto, energia nuclear, contratos armamentistas, como parte dessa expansão da influência russa, perante a África, para tentar tirar o atraso dos últimos anos, e foi o tema do meu mais recente texto na Gazeta, tá? Então, assim, para quem quiser uma visão mais detalhada sobre a conferência, sobre o que rolou, e o porquê disso, né? Vamos lembrar, a Rússia, ela precisa arrumar novos parceiros, e com soluções comerciais criativas, digamos assim, fugindo do uso do dólar, por conta das sanções internacionais, a África é uma região que tem comprado muitos armamentos, no mercado internacional, a Rússia perdeu o mercado armamentista do leste europeu, com a expansão da OTAN, então, você tem ali várias questões sobre isso, não é ideologia, não é ficar, vamos se aproximar da África porque é bonzinho, aquela coisa bem senso comum que predominou no Brasil, durante o, especialmente os governos Lula, de que o Brasil está se aproximando da África para ser bonzinho, para ser legal, não, não é só isso, tá? A África é uma região de muito desenvolvimento, é uma região de um crescimento econômico grande, é uma região de um crescimento demográfico muito grande, e, para a gente fechar esse bloco, meu caro Matias, na última sexta-feira, logo depois que a gente parou de gravar, os Estados Unidos anunciou tarifas de 7 bilhões e meio de dólares sobre produtos europeus, após o aval da EMC, a gente comentou o aval da EMC, mas não comentou que as tarifas haviam sido implementadas, a Europa ameaçou retaliar, e aí, as sanções ficaram meio em suspenso, dizendo que, olha, vamos negociar e tal, porém, os Estados Unidos já disse que vai sim, pode sancionar, inclusive, os aviões da Airbusão, tá? Da ônibus aéreo, busão voador, olha, cara, a Airbus no Brasil, devia se chamar busão voador, mas, é, então, isso foi na sexta-feira, logo depois da gravação. e aí, cuando vão, e aí,